Leonardo. Leonardo é ignorância em pessoa. Seja quando perde um jogo de baralho com os amigos de cachaça. Não me rouba não, mano. Não me rouba não. Ou seja, quando discute com a namorada, Valcicleia, conhecida como Kel. Sabe disso? Comprar não, senhora tá tarde, eu não vou deixar de sair. Mas eu trabalho com isso, eu trabalho com isso. Por onde passa? Ele sempre arruma confusão. Valcicleia lembra como se fosse hoje, o dia em que deu azar de cruzar o caminho de Leonardo. Ela passa numa rua, quando vê o pintor trabalhando. Os dois trocam olhares. Ele chama a garota para uma conversa e pede o telefone. Então, me dá seu telefone. Não, para, eu peguei. Kel, que tem um filho adolescente do primeiro casamento, Até tenta se fazer de difícil. Mas depois de várias trocas de mensagens, vai se encantando pelo rapaz. Para ficar mais próxima do pretendente, ela o contrata para pintar a casa. Aí, já virou. Virou uma sapecagem só. Os dois passam a namorar. E com o tempo, ela também passa a perceber a roubada que entrou. A coitada trabalha o dia inteiro numa loja de roupas. E quando encontra o namorado, tem que aguentar um ciúme doentinho. Leonardo sempre acha que está sendo traído. E chega a obrigar a garota a apagar todos os contatos que guarda no celular. Você está falando com quem no telefone? Não, você quer falar com quem não quer mais. Numa dessas discussões, ele destrói o aparelho. Ele destrói os donos da loja. Você está ficando louco? Olha onde você vem aqui no meu trabalho para fazer isso. Eu quero que você me atende. As brigas são tantas que Kel da um basta e larga, Leonardo. Você não vai voltar para mim? Volta para mim. Volta para mim, que eu te amo. Volta para mim. Ela nem imagina o transtorno que isso vai provocar. Você não vai ficar com mais ninguém. Ou fica comigo ou morre. Leonardo passa a ameaçá-la e Kel faz questão de ignorar as ameaças. Kel, fala comigo. É assim então? Você não quer falar comigo? Eu sei que você está me ouvindo. Naquele dia, Kel está animada. Vai à inauguração do bar da irmã. No meio da festa, olha quem aparece. Ele mesmo, Leonardo. E a cara diz tudo. Pensa em alguém enfesado. Tudo que Valciclea não quer é estragar a festa da irmã. Ela vai conversar com o ex e o convence a sair da festa. Ela tem ideia exata do que Leonardo é capaz e diz que os dois podem conversar em casa, que fica ali pertinho. Leonardo aceita. Tá bom, vamos conversar em casa então. É a última vez que Kel é vista com vida. Ao chegar no portão de casa, Leonardo ataca a garota. E a mata. E em seguida, foge.